Se for um sonho lindo eu não quero acordar Difícil acreditar que você tá aqui Me enchendo de beijos só pra me acordar Me fazendo sorrir Se for um sonho bom você é um anjo meu A fonte de um milagre pra quem é teu Até o fim do universo é menor Amor tem dó, tem dó Esse sonhado fiel ao seu amor Que não tem mais nada Além de um sorriso puro que você deixou Num deserto gelo dessa solidão Tô gravado pra amar Me traz a dor Eu vou Onde as suas asas possam te levar Eu não sei voar mas quero o seu amor Beijo que isso tudo Só fiquei num sonho Te amando Eu vou Onde as suas asas possam te levar Eu não sei voar mas quero o seu amor Beijo que isso tudo Só fiquei num sonho Te amando Te amando Eu vou Eu vou Onde as suas asas possam te levar Eu vou Eu vou Eu vou